E a gente trouxe aqui no ITN do último sábado que dois homens morreram e três ficaram feridos depois de uma troca de tiros com a polícia na noite da sexta-feira aqui em Campina Grande. Pois é, segundo a polícia, os homens estariam envolvidos em uma série de assaltos aqui na cidade e agora a gente atualiza esse caso com o repórter Diego Araújo. A troca de tiros aconteceu nas proximidades do aeroporto João Suassuna. A ocorrência teve início logo após a polícia militar receber a informação de que criminosos estavam realizando assaltos no bairro Presidente Médici. O subcomandante aqui do 2º Batalhão de Polícia Militar, o Major Iassac, conversou com a nossa equipe e deu detalhes da ocorrência. Vamos acompanhar. Nós recebemos as informações via 190, dando conta que esses indivíduos haviam praticado um roubo, particularmente ali no bairro do Presidente Médici, a um mercadinho e, ato contínuo, eles também fizeram um roubo a um estabelecimento de venda alimentícia, um espetinho. Dadas essas informações, as ligações chegaram ao 190, os policiais militares iniciaram um verdadeiro cerco, que começou ali no bairro da Liberdade, houve um acompanhamento tático a esse veículo. Ele não atendeu, em momento, algumas ordens de parada da Polícia Militar, fazendo, inclusive, direção perigosa em alta velocidade. E ali nas mediações do aeroporto de Campina Grande, eles, perdendo o controle do veículo, já começaram a efetuar disparos contra a guarnição. Essa, no intuito de se resguardar, resguardar a vida dos integrantes da Segurança Pública, bem como das pessoas que lá estavam naquelas imediações, fizeram um devido revido e vieram neutralizar essa injusta agressão. E, como saldo, foram cinco elementos alvejados. Eles já vinham praticando outros roubos, notadamente aqui nessa área sul e norte de Campina Grande. Se você também reconhece como vítima desses elementos, procura a Polícia Civil para também dar mais robustez a esse inquérito policial, porque esses indivíduos, eles vinham agindo aqui em Campina Grande de uma forma muito violenta, inclusive. Os cinco suspeitos foram socorridos para o hospital de trauma aqui em Campina Grande. Dois deles já chegaram mortos. Os outros três receberam atendimento médico. O médico Lucas Cruz conversou com a nossa equipe e falou sobre o atendimento prestado aos pacientes. A gente recebeu cinco pacientes na sexta-feira à noite, por volta de oito da noite. Dois já chegaram em óbito aqui no serviço. Os outros três foram atendidos. Dois foram atendidos e não demandaram abordagem cirúrgica ou demais cuidados. Receberam alta. E um dos outros pacientes, ele levou um ferimento por arma de fogo nas costas. Necessitou ir ao bloco cirúrgico. Foi abordado cirurgicamente e se encontra ainda internado no serviço. E já com perspectiva de programação de alta dos próximos dias. O paciente que continua internado na enfermaria Sela do Hospital de Trauma é Victor Manuel Alves Lima, de 18 anos.